Fala pessoal, tamo junto, tem vida após 7 de setembro, hoje dia 8, tamo aqui ó, de volta na nossa roça, depois de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ufa, quarta-feira, vamos lá, o agronócio tá trabalhando e trabalhando muito, só que hoje ó, eu vou pular cerca não, vou pular a roça, vou conhecer um cabra gente boa, que veio de onde Eric? De Pernambuco, do sertão, do sertão de Pernambuco, bora lá conhecer um pouquinho desse Eric Silver, o Matuto. E aí Eric? E aí salve rapaziada, pra quem não me conhece eu me chamo Eric Silver, o Matuto, e eu venho diretamente do Pernambuco pra São Paulo né, tentar vir daqui, trouxe minha esposa essa daqui que me atura, todo dia aí, né? O nome dela é? Milena. Milena, aê Milena, tamo junto. Aí tamo na luta aí rapaziada, me apresentando aí pra vocês né, Eric? Aqui na roça eu tô... Que lugar de Pernambuco? São Bento do Una. São Bento do Una? Lá o pessoal conhece muito por Agreste né? O Agreste? Mas eu considero o sertão, porque lá, lá é top demais. É, legal. Eric, vou acompanhar um pouquinho o seu trabalho atrapalhar não. Vou acompanhar e você vai me contar um pouquinho da história sua. Tô sabendo aí que você mexe com cobra, não sei o que, jararaca, como é que é o nome das cobras lá? Todo tipo de cobra, só não cobra de onda, o resto eu mexo com tudo. Ôpa, vamos ver. E nossa vida é assim rapaziada. É comendo rapadura num lajeiro de terra, limpando o mato. E assim faz a vida do nordestino né? Acompanhando aqui o trabalho do Eric Matuto, o meu vizinho. Vizinho de roça? É, vizinho de roça. Vizinho de tudo né? De tudo. É. O Eric, pessoal, tem um canal no YouTube também que se chama o nome dele mesmo. Qual é o nome do canal? Eric Silver, o Matuto. O Matuto Oficial. O Matuto Oficial é no Instagram. No Instagram? E no YouTube, Eric Silver, o Matuto. É o Eric Silver, o Matuto. Ô Eric, eu vi lá que você tem um... É meio uma coisa de conscientização né? Como é que funciona aí o seu canal? Você quer mostrar o que? É tipo um vlog pro pessoal? Assim, eu trabalho com conscientização né? Antes, há tempos atrás, eu era uma pessoa que... Eu matava os animais né? Eu não respeitava a natureza né? Mas com o tempo eu fui aprendendo a importância dos animais né? Às vezes a gente pega, a gente vamos supor assim, a gente mata um animal, vamos supor uma serpente, uma cobra, a gente não sabe a importância né? Mas as que não tem importância médica, tem importância na natureza também rapaziada. Então aí no meu canal eu explico um pouquinho do... Como é que eu posso explicar o quanto o animal é importante na natureza, as funções deles e é isso aí. Legal Eric! E tem algum... Alguma cobra lá que você pegou por aí e achou no meio do mato que eu vi uns vídeos lá parece que você tá com umas corais... Uns... Um lagarto, não sei o que, como é que é aí? É uma falsa coral né? Uma falsa coral? Uma falsa coral. E essa serpente, ela não possui veneno né? Toxina. E eu pego ela num vídeo pra mostrar que não tem perigo, que não precisa matar. E é uma espécie de serpente? É, uma espécie de serpente. Você fala em serpente, o cabajá pensa logo num... É. Num apitou da vida aí, daqui lá do outro lado, come um boito. Aí eu trabalho também com comidas típicas também né? Ah é, tem isso também, Eric? Comidas típicas nordestinhas lá. O Eric tem uma foto que eu peguei aqui, foi até na roça aqui que é do seu tio. O Eric trabalha junto com o tio dele aqui. É tio mesmo né? É meu tio. É tio. Que pegou aquela... Batata. Batata doce desse tamanho. Tem um vídeo aí pra mostrar pro pessoal. E também quem puder se inscreve no canal do Eric, Eric Matuto. Gente boa. E aí Eric, veio de lá pra cá, de Pernambuco, que cidade mesmo? São Bento do Una. E veio pra ajudar seu tio aqui. Fiquei sabendo também que esse fim de semana você foi lá jogar uma capoeira lá na República. É, atravessar São Paulo de canto a canto e o Matuto em São Paulo fica perdido. Não sabe de nada. Fica perdido é? E da lá. Sabe de nada. Quase me perdi e é assim galera. É assim se acha né? É. Sou capoeirista, pra quem não sabe aí, vou colocar uns vlogs de capoeira no meu canal também. Pra explicar também né? Porque tem gente que tem um certo preconceito. Legal. Não entende aí né? É... Fala que faz parte de religião e tudo. Mas na verdade é uma cultura pessoal. É uma cultura e bem legal. E bem legal. Porra que legal Eric. E aí aqui, você acompanha o trabalho com seu tio aqui. Isso aqui é o que? Um alface? Isso aqui é alface. Uma alfacinha crespa aqui. Tá dando uma limpada nos canteiros? Tô dando um... só tirando o grosso né? É. É aquela dica que eu dei no começo do canal lá né? Pegar o matinho pequenininho fica mais fácil né Eric? É. Fica mais fácil porque se crescer aí fica mais ruim. Mais ruim. Acaba... Dando mais trabalho. É. Eu que não tenho muita experiência acabo arrancando também o alface né? É. Mas de vez em quando acontece. É um acidente de trabalho como já aconteceu muitas vezes com nós aí. E Eric? E a ideia é ficar por aqui mesmo. Um dia voltar lá pra São Bento. É ficar por aqui mesmo. A mulher também ali acompanhando. Você não trabalha aqui. A gente tá aqui. Eu... Eu pretendo voltar pro Pernambuco com Deus. Porque quem é nordestino raiz, olha. Trabalha assim ó. Tem bota não. Vixe, é danado mesmo. Trabalha com bota não. Não é negócio não ter condição não. Condição a gente não comprar uma bota mas a gente trabalha raiz mesmo assim. Do jeito que a gente veio do nordeste do Pernambuco. Trabalhava descalço ainda. Tô trabalhando de sandália que é pra trabalhar descalço ainda ó. Legal. Assim. Maravilha. Eric fala um pouquinho de vocês. Você tem quantos anos? Eu tenho 21 anos. Esse mês agora eu completo 22. Ô beijo de adversário. Olha ó. Gravamos o vídeo e não veio certo. 22 anos dia 23. E nasceu lá em São Bento? Nasci em São Bento. Sou naturalizado. Naturalizado em São Bento. Pernambuco. Pernambucano. Já vim uma vez pra São Paulo em 2014. E voltei pra Pernambuco. Me arrependi de ter voltado pra lá. Mas tô aqui de novo. E vim pra trabalhar. Tentar a vida aqui lá é um pouco mais difícil né. Legal. Aí pessoal. O agronócio dia 22. Vai pro Piauí. Tem ido pra Grete. A Grete vindo pra cá. E assim vai né. E assim vai. Nós é brasileiro. Nós é brasileiro. Nós tem que caminhar né. Maravilha. Pessoal. Esse foi o bate papo meu aqui com o Erick e o Matuto. Sigam nossas redes sociais. Arroba o agronócio. Tamo junto. UFC. Underline Erick Silver. O Matuto Oficial. O Instagram. O Instagram. Maravilha. E o Youtube é Erick Silver e o Matuto. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.